Meu nome é Caroline Magalhães de Toledo e eu fui aprovada na Columbia University em Nova York. Eu, desde pequena, sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu gosto bastante de aprender, assim, em diversas matérias. Eu tenho paixão por, ao mesmo tempo, pesquisa científica, em especial na área de neurociência, de pesquisa do cérebro. Eu escolhi vir para a etapa no ensino médio, foi minha escolha, porque eu já tinha essa perspectiva de que eu queria estudar fora. No primeiro ano eu conheci a neurociência, aqui no colégio, a partir das aulas preparatórias para a Olimpíada que eu fiz. Uma coisa que eu valorizo bastante aqui do colégio foi trazer essas aulas. Eu estou no meu terceiro ano pesquisando e eu já apresentei também o meu pôster em congressos, já participei desse mundo acadêmico também. O que eu acho interessante da neurociência é que ela pega a abordagem da biologia e da psicologia para tentar explicar um pouquinho mais o que é o cérebro. O que eu mais gostei do processo de aplicação para as sociedades dos Estados Unidos foi que eles olham você como um candidato completo. Então, eles olham o seu perfil, a história que você tem para contar. Eu estava em casa na hora da aprovação, estava esperando, recarregando a página bastante. Quando recebi a aprovação, veio um vídeo primeiro, e era um vídeo com a música de Columbia, falava parabéns no final, daí eu já comecei a chorar, fiquei muito feliz, minha mãe também. Columbia fica em Nova York, bem no meio da cidade, perto do Central Park. Então, é um lugar, assim, muito cheio de gente, cheio de culturas diferentes. No futuro, eu quero trabalhar com pesquisa na cura de doenças como esclerose múltipla ou esclerose lateral amiotrófica, que são doenças de movimento e que têm um impacto muito pesado e, até o momento, não têm cura. Mas eu também gostaria de poder voltar ao Brasil e colaborar para estabelecer a neurociência como destaque em ensino e pesquisa aqui no país. Daqui do Etapa, eu vou levar bastante o esforço que a gente tem todo dia. Essa disciplina que a gente tinha de manter o estudo diário aqui do Etapa. E eu acho que também o fato de o Etapa confiar nos alunos. E essa confiança no aluno de que um aluno de ensino médio pode fazer alguma coisa diferente, que não é o esperado e que pode chegar onde ele quer e realizar os sonhos, isso é uma coisa que eu vou levar bastante aqui também. E aí 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 E aí